A tentativa de homicídio aconteceu no início da noite de ontem, no bairro Liberdade, próximo à igreja de São Pedro, no município de Alenquer, onde o marido tentou contra a vida da própria companheira. Segundo informações que nós recebemos dessa tentativa de homicídio, o marido estava com ciúmes da companheira. Vale ressaltar que a companheira, a vítima, tem apenas 15 anos de idade e o casal tem um filho recém-nascido. Segundo informações, motivado por ciúme, o marido chegou na residência já brigando com a companheira e, de posse de uma faca, desferiu diversas perfurações na companheira. Após tentar contra a vida da companheira, ele tentou também tirar a própria vida. Os dois foram conduzidos para o Hospital Santo Antônio e estão em estado gravíssimo de saúde. Segundo informações, tudo isso teria acontecido por, simplesmente, o marido estar com ciúmes da companheira, que tem 15 anos de idade e já tem, inclusive, um filho recém-nascido com o companheiro. Os dois encontram-se em estado gravíssimo de saúde. Esse fato aconteceu no início da noite de ontem, segunda-feira, no bairro Liberdade, no município de Alenquer. Tchau. 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 Obrigado.